Fala galerinha do YouTube, beleza? Aqui o Dery Oliver aqui trazendo mais um vídeo E no vídeo de hoje eu vou estar te ensinando como você modificar o nome de administrador do seu WordPress Aquele nome que aparece ali como autor das suas publicações Então sempre que você cria um WordPress, você cadastra ali um nome de administrador Que é para você fazer o login dentro da sua conta Então esse nome vai ficar aparecendo ali como se ele fosse o autor dos artigos Por padrão ele já faz essa configuração e ele já fica aparecendo Por exemplo, aqui nesse blog meu que eu ensino aulas aqui no canal utilizando ele aqui Por exemplo, esse blog eu coloquei o nome e apareceu o nome padrão ali que eu tinha colocado no administrador E eu troquei para receitas deliciosas que é o nome do blog Então isso que eu vou estar te ensinando aqui, você vai conseguir tirar ali o usuário que você cadastrou O código ali de usuário para você colocar o nome, seja seu nome ali como autor, se o blog for seu Ou seja qualquer nome que você queira colocar Então é muito simples, o que é que você vai fazer? Você vai entrar dentro do seu WordPress e lembrando, se você gostar desse vídeo Se ele te ajudar de alguma maneira, não se esquece de deixar aquele joinha e se inscrever no canal Para estar dando aquela fortalecida e ativar as notificações que eu estou sempre trazendo dicas e tutoriais Que podem estar te ajudando, tá? Então aqui você vai vir aqui na barra lateral em usuário, tá? No seu pode ser que esteja outro nome, né? Administrador Mas sempre vai ter o íconezinho aqui, ó, como se fosse uma pessoa aqui, tá? Ou é usuário ou administrador, dependendo aí, tá? Então você vai clicar nele e ele vai abrir aqui, né? O administrador, o usuário que está cadastrado, né? Que você cadastrou ali no ato da criação do WordPress Então aqui vai ficar aparecendo o nome que você cadastrou, né? Aqui na frente vai aparecer em nome, o nome que você colocou, né? Que você deu logo após ali a modificação Aqui vai ficar o e-mail que você cadastrou, né? Ali no ato da criação do WordPress E aqui fica a função, tá? E aqui são os posts que tem ali atrelado a esse autor, tá? Se você quiser criar novos autores, tá? Você pode criar vários autores, né? No caso, vários administradores Então você vem aqui em adicionar um novo, tá? É bem simples, o passo a passo é o mesmo que eu vou estar te ensinando Para você modificar o nome aqui, tá? Então aqui você vai clicar em editar Para editar o que já tem pronto aí, padrão, tá? Se for somente você que vai escrever artigos dentro do seu blog, né? Se não for ter outras pessoas escrevendo Você pode deixar somente esse mesmo padrão, tá? Não tem problema Você vai entrar e aqui ele vai te mostrar aqui, por exemplo Para você mudar a paleta de cores aqui, tá? Eu não modifico isso aqui, tá? É só questão de aparência mesmo, tá? Por exemplo, aqui para modificar as cores, né? Para modificar só por questão de aparência, tá? Eu geralmente deixo padrão mesmo Mas fica ao seu critério aí, tá? Nesses outros aqui eu não lhe aconselho você mexer em nada, tá? Porque ele já vem padrão aí Então não é interessante você mexer, tá? Então aqui embaixo ele já vai vir com o nome de usuário Que você não pode mexer, tá? Não é possível alterar Porque esse nome é o que você faz o login dentro do seu WordPress, tá? Então ele você não altera Mas você coloca o nome, sobrenome e o apelido Que ele sim você vai conseguir colocar a mostra ali no seu site Por exemplo, aqui no meu está cadastrado com receitas deliciosas E aqui eu coloquei receitas Mas eu vou colocar outro nome para você ver como é simples, tá? No seu provavelmente vai estar em branco Aí você vai preencher Vai colocar o nome, sobrenome E coloca aqui o apelido qualquer que você queira Eu vou colocar aqui outro nome Então aqui, ó Eu coloquei, ó Kilder e Oliver Blog Então aqui vai aparecer várias opções para você escolher Então aqui vamos dizer que eu quero que apareça meu nome, tá? Então ele vai ficar assim Então eu vou rolar até lá embaixo, tá? Aqui você pode colocar aqui suas redes sociais, tá? Isso aqui ajuda bastante também aí na autoridade do seu blog Aqui você consegue colocar uma foto, né? Que é atrelada aí ao gravatar E aqui você pode redefinir a senha, né? Desse administrador seu Então você vai rolar até aqui embaixo E vai atualizar o perfil, tá? Então vamos atualizar E aqui, ó Se você notar aqui em cima, ó Olá, Kilder e Oliver Então já modificou aqui o nome, né? Que estava Receitas Deliciosas Se eu for aqui no blog que a gente estava olhando Eu vou atualizar ele, tá? Receitas Deliciosas E já mudou aqui para o meu nome, tá? Então é muito simples você fazer Essa alteração de nome de administrador, né? Então é bem simples Entra, faz esse passo a passo aí Que com certeza vai estar te ajudando aí A você deixar o seu blog mais bonito E com o nome aí que realmente você quer deixar E você não está deixando aparente ali O nome de usuário que você cadastrou, tá? Espero que você tenha gostado Deixar aquele joinha Se inscreve no canal Ativa as notificações E eu te vejo aí No próximo vídeo Valeu! Tchau! 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 Obrigado.